Fala galera, Maquinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então, Tropa, finalmente chegou o nosso dia da medalha, né galera? Tô indo lá na tradizone então, Tropa. Tô aqui com as peças suficientes que dê pra comprar a roupa completa, né? E também a Fomas, né galera? Bom, a Fomas não vou comprar não, galera, porque eu não vou nem travar a munição de 9mm, porque não compensa, né galera? Então, vou lá comprar a roupa de ferro, assim que liberar o drop, né galera? Quando cair o drop da medalha, eu compro a roupa, e aí eu fico só esperando, né galera? Eu vou pro drop, eu tenho 15 minutos aí de PVP livre sem perder a roupa, né? Beleza? Tem que ver se dá pra comprar a máscara também. Ah, a máscara não dá, galera. A máscara só no primeiro dia. Nossa, se desse pra comprar a máscara também seria perfeito. Ó, 28 horas e 25 minutos. Quando é 28 horas exatas, sem esses 25 minutos, e aí a medalha cai, né? Ó, galera, deu 28 minutos, 28 horas. Aí o drop, ai meu Deus, o servidor entrou em manutenção, bem justo na hora da medalha, galera. Vamos ver se eu consigo entrar aqui de novo. Ó, desconectado do servidor. Entrou em manutenção. Mas eu vou cortar o vídeo, galera. Olha aqui, ó. Voltei aqui de novo, já acabou a manutenção do jogo. Comprando a nossa roupa, então pronto. Tem 15 minutos de PVP, né? Aparentemente a medalha sumiu do mapa, tropa. O servidor ficou bugado, ó. Não tem medalha, não tem drop, não tem nada no servidor. Eu acredito, galera, que a medalha vai aparecer no meio do mapa depois, né? Por quê? Porque o drop, eu acho que ele abre sozinho e a medalha aparece no meio do mapa, né? E aparentemente eu tô meio perto do mapa e meio perto do canto, né, galera? Eu não tô nem no canto nem no meio, né? Mas eu tô perto. Então como eu tenho o helicóptero, galera, eu tenho que ficar muito vidrato. Eu tenho que ficar olhando 24 horas aí no mapa, né? Porque se a medalha aparecer, eu tenho que ir lá correndo pegar, galera. Como eu tenho o helicóptero, eu consigo pegar, ser um dos primeiros a pegar, né? A não ser que ela apareça perto da base de alguém, né? Alguém tem a base perto de onde ela for aparecer. Vou guardar todas as minhas coisas aqui, galera, que eu tava levando, que era pro PVP. Eu vim aqui no aeroporto, ó, não tem nada, galera. Tá bugado mesmo, literalmente sumiu mesmo, sumiu sumido. Minha outra conta do Russo tá lá no navio, eu deixei ele lá pra ir buscar o loot. Aproveitar pra ver se eu acho mais alguma coisinha aqui, né? Vou fazer só a sala roxa mesmo. Capacete de ferro. Nem precisava ter comprado a roupa de ferro lá, né? Agora vem M4, vem a nova munição. Mais um... Não vou nem pegar isso aí, não. Não compensa mais mesmo, né, galera? Agora é só raidar o resto das pessoas mesmo. Se eu conseguir pegar a medalha, é só raidar uns gringos que tem ali. Daí se tiver BR no servidor, eu dou a medalha pra eles, dou a base com a medalha e tudo. Bom, galera, eu vou lá na conta do Russo, que eu deixei ele parado no meio do mar. Vou lá buscar o loot, né, que ele pegou do navio. Eu vou correndo lá pra buscar, né? Ó, chegando aqui já. Chega aqui, eu acho que eu vou até dar liberação, galera. Porque a outra conta, se eu colocar ela dentro do L, essa outra conta é do iPhone, né, drop? Que é a conta principal minha. Então ela fica fechando, né? Deixa eu dar liberação aqui. Pera aí, galera, se eu só dar liberação na outra conta, que eu tenho que pegar o outro celular. Beleza, já dei liberação. Agora eu volto pro outro celular. E vamos buscar o nosso loot. Aí tinha a QBZ, a bazuca. TNT, TNT não precisa mais, não. Nossa, 200 peças. Jogar fora esse machado de pedra e caveira, né? Eu odeio essa caveirinha. Meu, machado de pedra é pior ainda. Dei mais uma QBZ. A QBZ eu acabei aprendendo ela no início do servidor, troca. Não tem ninguém aqui, beleza. Vambora. Vamos se preparar pra medalha, galera. Daqui a pouco a medalha aparece no meio do mapa aí. Eu não sei como é que funciona, galera. Nunca aconteceu isso comigo, tá? Mas eu acredito que a medalha aparece no meio do mapa, troca. Porque geralmente quando você pega... Aqui, galera, a medalha apareceu, ó. Vamos buscar a medalha. Acelera, bem. Acelera. Espero que ninguém tenha pegado ainda, né, galera. Colocar os 500 mesmo. Tem que ser muito rápido aqui, galera. Que se alguém... A medalha tá aparecendo pra todo mundo no mapa. Então se tiver alguma base lá perto, alguém vai pegar e já era. Ó, aparentemente, como eu falei pra vocês... A minha base não tá muito longe do meio do mapa, né? Eu falei pra vocês, galera. Pra mim... O que eu achei até agora, galera. Esse local aqui é o melhor lugar. É o melhor local. Estratégico Dimitro, ó. Pra esse novo mapa. Ela não fica nem longe do meio do mapa. E também não fica muito no canto, né? E fica em frente um local que dá pra fazer todas as salas. Sala verde, sala azul e sala roxa. Cadê a medalha? Será que alguém já pegou? Ai, ixi. Parece que tem uma base ali, hein, galera. Tem uma base ali, hein? A medalha tá no chão. A medalha tá no chão, galera. Ninguém pegou ainda, não? Olha os caras trocando tiro lá. Nossa, a medalha tá no chão. Ninguém pegou. Pronto. Agora é só levar pra base. Tchau, obrigado. Acelera, bem. Acelera, acelera. Alpha, acelera. Já, já os caras começam a atirar. Nossa senhora. Acelera, bem. Acelera. Ah, essa medalha é a mais fácil do mundo que eu já vi. Tá os caras atirando, tentando quebrar o L. Já ficou amarelinho, ó. Dois tiros que ele me der aqui já fica vermelho. Não é pronto. Agora eu tô de L, galera. Ninguém mais me alcança mais, não. Já era. Até os caras atravessarem esse aqui, ó. O mapa é muito longe. Nossa senhora. Até que os caras atravessarem esse aqui, já era. Só colocar a medalha no mapa agora. Aí eu vou dar... Vou ver se tem mais alguma base pra raidar, galera. Vou ver se tem algum BR no servidor. Se tiver algum BR, eu entrego a base pra eles com medalha e tudo, tá? Como eu falo pra você, né, galera, eu não jogo por medalha, tá? Aqui aparece uma medalha, galera, mas na verdade são quatro, tá? Quatro é sete, se não me engano. Aí o povo fica falando, ah, foi impossível pegar a medalha só. Não é impossível, Platinosa. Que é só você... Você é um pouquinho mais focado, né? Não é impossível. É muito fácil até, na verdade. Só que você... O negócio é não jogar por medalha, galera. Igual esse aqui. Eu não tô jogando por medalha. Eu não vou nem pegar essa medalha. Eu vou simplesmente doar a base pra alguém. Vou ver se tem BR no servidor. Se tiver BR, né, tropa? Se não tiver BR, eu vou... Eu vou quebrar a base e vou deixar os caras se ferrar aí. Vou deixar até o último segundo, né? Depois eu quebro a base e deixo a medalha no chão. Se tiver só gringo, né? Mas mesmo assim eu vou tentar pegar... Eu vou tentar... É raidar os gringos, né, galera? Não deixar ninguém. Não adianta, galera, falar pra vocês qual que é o servidor. Porque... É... Ninguém mais consegue entrar no servidor, tá, tropa? Quando cai a medalha, ninguém mais consegue aparecer... É... Entrar no servidor. Por quê? Porque o servidor não aparece mais, tá? Aí, a medalha tá aqui. Vou trocar PVP com os caras ali agora. Já falei, galera. Aparentemente parece ter um... Não é BR os caras, galera, mas eles são portugueses, né? Eles falam... Um português meio esquisito aí, tropa. Mas não são brasileiros, não. Não são BR. Mas os caras aparentam ser gente boa, tropa. E até porque os caras ainda parecem ser ruchadores do servidor. Então, tomou 52, olha lá. Os caras tá lá fora já. Eu falei pra eles. Não, espera um pouco aí fora que eu vou trocar... Eu vou gravar o PVP primeiro. Tentei liberar a liberdade. Morreu com a bosta. Ah, tinei respeito ao alfa. Nossa, 115 na testa do Platinovski. Eu falei pra eles. Não, espera um pouco aí. Deixa os gringos vir aqui que eu vou trocar um PVP com os gringos, gravar um vídeo. E aí depois eu entrego a base pra vocês. Ele já tá me seguindo. Eu falei pra eles. Me segue aí que eu já vou doar a base. Dar permissão no gabinete. Ó, o cara é bom no tiro, hein, tropa. Também tá me atirando atrás das coisas. Aí também não vale, né? Cadê ele? Será que ele fugiu? Ele tá querendo ir embora com a moto, né? Vou quebrar essa moto dele aqui porque ele quer ver ele ir embora. Cadê os Platinovski? Galera, eu tô escutando o barulho de alguém rastejando. Aqui eu já dei permissão pros caras, galera, na base, tá? Falei pra eles. Pode vir aqui já com a base de vocês. Eu falei pra eles. Não entra na base ainda que eu tô gravando PVP. Eu tô com os gringos aqui. Depois vocês vêm aqui e pegam. Ó, os carinha vêm aqui. Toma, liberada, liberada, liberada. Morreu a bosta. Morreu coisa nenhuma. Toma, libera a dano. Tira, respeitou, pro bem. O Bush correu atrás deles. Meu Deus do céu. Eu vou passar isso aqui pra ferro. Eu vou entregar a base com os caras, ó. Vou entregar a base com os caras com o gabinete em volta e tudo, tropa. E se gabinete em volta, eu ia ter feito bem antes de ato, galera. Beleza. Ó, aqui tem 100, 200, 300, 450 pó branco, galera. Ali dentro do outro baú, tem mais 1.750 de pó branco. O total tem 2.550 de pó branco, galera, de explosivo. Isso tudo feito solo, viu, tropa? Ninguém, ninguém me ajuda no servidor, tropa. Ninguém. É tudo feito solo. É farm, meu amigo. Farm, farm. Você gosta de farmar, Platina? Platina, já farmou hoje, bem. Ah, essa costinha safada. Cadê você? Tô te vendo, Platina. Vai, põe a cara que você vai ver agora. Toma, toma. Liberando ele. É uma bosta. Platina, respeitou, fama. A granada. Cuidado que explode, Platina. Cuidado que explode, bem. Tem 2 ali, tropa. Toma, ele morreu. Nossa, não é possível que o cara morreu mesmo. Quem é culto, vai ajudar e vai morrer junto? Olha lá, foi ajudar. Tô falando. Agora eu entro lá dentro e mato os dois. Olha lá. Um ajudando o outro. Tô falando. Então, tô liberado. Liberado no chufo de 83. Platina, respeito ao alfa, bem. Ih, morreu boa bosta. Olha, mas esses caras aqui... Olha, os caras que eu doei a base, meu Deus do céu. Tá fazendo o que aqui, Platina? Como é que esse cara é burro? Agora eu não vou entregar esse loot também, não. Bom, depois a base deles é igual, né? Se eles quiserem, podem ripar a base. Eu já dei permissão pra eles. E por que ele não aceitou o pedido de amizade? Cara, burro. Bom, mas enfim. Levar esse loot aqui pra base. Os gringos já foram embora, galera. Bom, tropa, olha só. Sumiu as minhas armas que eu tinha guardado. Sumiu os meus pau-branco. Ó, cadê? Os pau-branco sumiu tudo, ó. Do outro baú lá também, galera. Sumiu tudo, tudo, tudo. Bomba, roupa de titânio que tinha aqui também sumiu tudo. Eu tinha uma roupa completa, galera. De titânio. Completa não, né? Tinha só o peitoral que era de steel. Mas eu tinha perneira e capacete. Que era de titânio, galera. E sumiu. A medalha também sumiu do mapa. Quer dizer, sumiu do gabinete, ó. Como vocês podem ver, ó. Cadê a medalha? Aqui, ó. A medalha sumiu. Sumiu dois caras de steel do gabinete. E olha aqui quem foi e pegou, ó. Rack. Olha aqui o safado, ó. E o cara tá aqui debaixo da minha base, tropa. Ele tá debaixo da minha base aqui, galera. Deixa eu reportar ele aqui. Vamos ver quanto tempo que ele vai durar pra ser banido. Aqui, galera. O Rack tá aqui debaixo da terra. Bem aqui, ó. Olha, ele dropou um bandagem aqui só pra zoar, ó. Ele tá bem aqui, debaixo da terra. Vou chamar os drops aqui agora. Eu vou ir pra base, galera. Os caras dizem que já não quer mais a base também. Dizem que vai sair do servidor também. Que não adianta, porque o Rack já pegou. E ninguém consegue entrar debaixo da terra pra pegar o Rack, né, tropa? Então não tem o que fazer, né? Então é isso aí, tropa. Vamos ir pra base. Não tem mais o que fazer. Não tem nem como gravar vídeo mais raidando o resto das barras dos gringos. Por quê? Porque o Rack pegou os pó branco tudo, né, tropa? É 2750 de explosivo. O Rack pegou e tá debaixo da terra lá. Até minha roupa de titano o Rack pegou, desgraçado. Aí eu falo pra vocês, galera. Pra que jogar pro medalha, pra Tinovski? Pra quê? Pra que ficar passando raiva nesse jogo? Olha lá, olha lá o Rack lá, ó. Vamos mostrar de novo, ó. Olha lá. Rackzinho safado. Acho que ele assustou quando eu vipei a base. Ele apareceu e desapareceu de novo. Olha lá. Será que é apelão, tropa? É muito apelão esse Rack. E é cheio, viu, galera. Esse aí eu só mostrei porque era gring, não era hater, tá? Senão não teria... Se fosse hater também não teria mudado.